Apoio, canal Corre Professor, canal Vião à Prova Logo e L mais P, Engenharia Rodoviária. Então vamos falar de uma outra prova que, assim como a Maratona do Vinho, tem uma organização meio polêmica às vezes, com aspas, tu acha que a TTT subiu o gato no telhado aí, como diz o Sérgio Rocha, hein? Cara, a TTT, o problema dela é a data, né? O último final de semana de janeiro, ela pega não uma, mas pega todas as praias praticamente do litoral gaúcho, da parte norte, né? Então, daí sim, muita muvuca, muita gente na beira da praia e a prova normalmente são quatro mil pessoas, né? É a principal prova de revezamento do estado hoje. A não ser que dê sorte de der uma chuva no dia, aí que não tem ninguém na beira da praia que dê chuva, mas se der um fim de semana bonito, o pessoal corta as praias, o pessoal largou de mão, né? Então, se der sol, o pessoal vai voltar à praia. Então, só se der uma chuva, aí eu acho, a TTT eu acho muito complicado. A TTT, mesmo que não esteja vermelho na época, cara, eu já acho difícil sair, cara. Porque assim, ó, é muita gente correndo, passando pelos veranistas que vão estar na praia já. Tem alguma mudança, não? Tem alguma mudança das provas normais? Sim, não tem octeto? Não, não tem mudança nenhuma. Tudo igual, solo, tudo igual. Não, tem uma única mudança até agora nos octetos, nós vamos comentar depois que eles mudaram o octeto misto, agora tem que ter duas mulheres. Mas não é protocolo, né? Não é protocolo. Eu acho que eu não tenho mais a caminhada, de repente, se não me engano. Ah, sim, eles não têm mais a caminhada, exatamente. É verdade. Mas eu achei que eles iam mudar alguma coisa pra não... Ah, eles reduziram a quantidade de inscritos também, né? Deixa eu ver aqui, tô abrindo aqui o site agora. Ó, o trote não vai ser realizado. É, eu tô abrindo o site aí, deve ser que eu dou prova cancelada. É, não, não, não tá, não. Pensei tudo tranquilo. Eles abriram, no primeiro momento, mil vagas, mas já tá no segundo loto, então eles já tão vendendo mais mil, então no mínimo duas mil pessoas vai ter. É, gente, cara. É, gente pra caramba. Deixa eu ver o regulamento aqui, se tem alguma coisa no regulamento. Tem uma coisa, que tem uma observação aqui, tá, na TTT, que ela diz que a distância da prova pode sofrer ajustes devido ao envolvimento de alguns municípios, mas a princípio mantém a distância de 82 quilômetros, tá. Seria isso aí, 12 horas e não fala em número mínimo de pessoas, número máximo de pessoas, né. Então, seria isso aí, nada... É dia 30 de janeiro, né? Nada excepcional, 30 de janeiro, exato. Dois meses e um pouquinho. Isso. E o regulamento foi feito no dia 1º de setembro. Sim. A princípio. Então, cara, minha opinião, minha opinião sobre a TTT, eu acho que... Eu acho que não sai. Cara, eu acho muito... Seu do seco, assim, eu acho que não vai sair, tá, pela época que é. Eu também acho que eles arriscaram, arriscaram porque, né, se os casos confirmarem que estão subindo aqui, como eu falei pra Summer, se virar a bandeira vermelha ali, cara, daí não. Acabou? Não tem? E eu acho que eles poderiam, facilmente, facilmente, caso não saia agora em janeiro, em vez de adiar pra 2022, fazer ali em novembro, cara. Porque eu acho que em novembro do ano que vem já vai ter vacina. Ah, acredito eu, né? Sim. Então, eu acho que em novembro seria. E fazer na beira da praia em novembro, tranquilo. Minha opinião, né? Mas... Eu botava aí pro dia 10 de julho, no inverno agradável do litoral gaúcho. Não, tu quer matar... Tu quer que a gente fique... Tu quer que os corredores da TTT agora fiquem bravos conosco, é isso? Tu quer botar os caras correndo aquele friozão lá dentro da... Imagina aquele nordestão cortando bonito. Não vai ter ninguém na praia também, isso que é bom. É só os corredores. Nem quem tá inscrito não vai na praia correr. Tá louco, cara. E o... Tá, eu já bati o martelo que não sai. E o senhor acha que sai ou não? Agora vamos só no achismo. Estamos só no achismo. No achismo? Nós estamos com a... Eu acho que o risco dela não sair maior que da Summer. Agora a TTT no alto do verão com duas mil pessoas envolvidas, eu acho muito temerário. Com mais umas... Passando por outras 60, 70 mil na beira da praia? É. Cara, prova pra correr agora é prova pequenininha. É prova pequenininha. Prova tipo que teve em Passo Fundo ali. Os negócios meio diferentes. Pai quem quer, meio separado. Tá, depois eu vou fazer uns drops, eu vou falar sobre a prova daqui que eu não falei. A gente acabou largando o episódio do Aison e eu não falei da prova daqui, eu vou falar. Eu acho que prova pra correr nesse momento aqui é prova pequena. Prova com ali, vou dizer até no máximo 500 pessoas chutando alto. Sim, sim. É, provas pequenininhas. A duas mil pessoas já eu acho meio temerário. E não é só duas mil pessoas correndo, é todo o staff, família, é muita coisa envolvida. Sim, não é muita gente envolvida. Eu também. Nossa. Eu vou, acho que nem se eu vou concordar com a gente, eu acho que não acontece essa situação. Beleza. É, sei que eu, cara, quer tá certo e vem na minha, cara. Se não, dá nisso. Não dá problema. Sobre uma mudança no regulamento da TTT aí, meio polêmica, até gerou uma discussão aí no nosso grupo aí no Instagram hoje, sobre a incrível mudança, que eles têm uma modalidade chamada octeta, né, onde oito pessoas correm e esse octeta aí é o masculino, o feminino e o misto, tem também o dos veteranos, né, que não é veterano o nome, é outro nome, não é veterano o nome. Master. Master, exatamente. A gente é master homem. Não. Master, o master, o masculino tem que ter mais que 45 e o feminino mais que 40. A gente não é master ainda. Master é não. Ah, bom, pra eles, porque no normal é 35 pra cima, né? É, sim, no normal é 35 pra cima. Mas pra eles, o regulamento diz que o homem é 45 e a mulher é 40. Certo. Então, o que que acontece? Na modalidade livre misto, né, e no master também, o misto tinha que ter uma mulher. Se tivesse uma mulher, era misto. Vê o que todo mundo faz, pega uma mulher que corre pra caramba, põe num trecho pequeno, que é o de 6 quilômetros, junta com mais 7 caras que andam pra caramba e pá, vamos ganhar esse arquiteto misto aí, né? É a estratégia de todos. Todos que querem, pode, no mínimo. O que que tá? Tu acha ruim? Tu acha ruim? Não. Quem que é que... Não. É que o que... Isso é do jogo. Se tá no regulamento, é do jogo. Dei, agora, eles mudaram a regra pra que tenha duas mulheres. O que que vai acontecer? Uma mulher vai correr um trecho de 6 quilômetros, que é o menor trecho que tem, e a outra vai pegar um trecho de 8 quilômetros, que é o outro dos menores que tem, né? Porque a prova começa assim, ó, pra quem não conhece a TTT, é uma prova nas areias do Rio Grande do Sul, começa em Torres, e vai até, teoricamente, Tramandaí, uma termina em Bé, mas termina em Bé, né? Mas daí a torre, então a travessia Torres, Tramandaí, aí os três T's, né? TTT, e corre na areia, todo o trajeto, 82 quilômetros, e é dividido, o primeiro trecho tem 12, o segundo trecho tem 10, o terceiro trecho tem 16, o quarto tem, se eu não me engano, é 8, se eu não tô enganado, daí o quinto é 12, o sexto é o de 6. E finaliza com dois trechos de 8, se eu não tô enganado nisso aí. Organizou tanto o octeto que sabe o de corte. Aí o de corte. Daí o que todo mundo faz? Põe a mulher correr o trecho de 6, que é o menor, e os homens correr os maiores, e soca a bota. Daí agora eles obrigaram, então, a ter no mínimo duas mulheres no octeto, misto. É da regra, é do jogo. Então, vai ter uma mulher correndo 6, provavelmente, e uma correndo um 8. Isso aí é certo, não vejo de outra maneira. O que eu acho, o que eu acho que seria o correto? Já que é misto, quatro homens e quatro mulheres. Boa sorte. Se é pra... Cada um faz a estratégia que faz. Se é pra impor o número de participantes, que seja meio a meio mesmo. Exato. Cara, tem uma corrida muito boa de revezamento, eu acho que é a única que tem passo fundo, inclusive, que é o Circuito HO. O professor Carlos, do canal Correio Professor, até mencionou ela na entrevista que ele fez conosco. É quartetos que tem nela. E o quarteto misto é dois homens e duas mulheres. Não é uma mulher só e três homens. Não, é dois e dois. Essa, eu acho a maneira honesta de ser misto, né? Porque tu achar uma mulher que corre, que nem nós estávamos conversando ali, um dos nossos amigos falou que era só achar uma mulher que corre pra baixo de 4,30, botar no octeto e vai embora. Uma mulher abaixo de 4,30 é fácil de achar. Duas, começa a ficar difícil. Três, é bem complicado. Quatro mulheres que corram a 4,30 ou menos. Na areia. Na areia. Ó, eu fiz... Daí todo mundo vai falar, ah, mas 4,30 tá barbada. Eu fiz um levantamento, tá? De todos os octetos femininos. Só os femininos correndo, tá? Nos últimos 5 ou 6 anos, as mulheres que correm abaixo de pace 5, na areia, não fecha 4 octetos. Os octetos que vencem, vencem a competição, tem uma média abaixo de 5, tá? Mas não, não é todas da equipe que correm abaixo de 5. Então, nem na equipe campeã consegue manter abaixo de 5, na areia. Então, cara, é... E areia, tu sabe, né? Tu que deu uma corrigida só aula aí, né? Nesses dois, dois, três, três, quilômetros aí. Fala aí, porque eu acho que é fácil manter 5 por km na areia. Cara, eu mantive 5,30 e foi sofrido. E, assim, eu peguei uma condição de areia muito boa. Muito boa. Não dá pra reclamar, porque a areia tava bem socada, né? Tu pega um dia de areia fofa, ou tá chovendo, aí tu tá morto, né? Sim, porque a... E areia... É, pra quem não sabe que as areias aqui, quando o mar tá muito revoltado, ele invade, né, cara? É, invade valendo a areia aqui, né? E a areia, ela te cansa, porque ela absorve muito do teu impacto, né? Então, quando tu vai empurrar pra dar impulsão, tu afunda a areia. Diante do asfalto, né? Então, tu perde... Sim. Tu cansa bastante. Tu acha que nem o Next% resolvi nesse caso, hein? Não, aí não tem... Não tem dope mecânico que ajude aí. Então, ficamos combinados aí, que... O correto seria 4x4. Seria isso aí mesmo. 4x4. Não, se é pra impor quantidade, 4x4. Então, se não, deixa aberto. E é como a gente falou, botar uma só, o pessoal que vai lá pra competir mesmo, todo mundo faz igual. Então, não tem assim, ah, estão favorecendo um ou outro. Não, os outros que fazem, eles já vão lá com essa ideia. Agora, já que querem impor número, bota meia-meia. Exato. Bota meia-meia. O Dero, o nosso amigo ali, que eu não vou citar nomes, não quero falar o nome do Daniel Carvalho aqui, mas... Ele falou pra impor o trecho que a mulher vai correr pra todos. Cara, todo mundo que vai lá pra competir mesmo, já põe a mulher nos 6km, que é o menor. Sim. Então, não tem muito. Deixa a estratégia livre, a estratégia é livre de cada um. Que nem tu escreveu no grupo. Se o grupo errar na estratégia, colocar um cara que poderia ter... É, porque, sei lá, acho que o cara poderia ter uma distância maior ou melhor, sei lá. Então, aí vai de cada um, né? Ahn... 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 Eu vou abrir um parênteses aqui, vou fazer um drops, que nós falamos sobre a prova que eu correr aqui do Sesc, aqui no meu parquinho aqui, no meu bairro. Literalmente foi na porta da minha casa e acabei não comentando porque veio a entrevista do Aisland depois, né? Mas, cara, a prova foi uma prova teste aqui em Passo Fundo, né? Então cada corredor largava a cada sete minutos, prova de 3.800 metros, mais ou menos, e eu que observei a execução dela, assim, cara, bem tranquilo, tá? Não vou mentir, deu até uma vontadezinha de correr, tá? Quando o cara tá ali assistindo até dá vontade, mas depois quando o cara lembra que larga sozinho e não... Cara, é assim, ó, literalmente 95% das pessoas que eu vi correndo era uma corrida solitária. Literalmente era você contra o relógio, que era a proposta da prova, tá? Sim. Então, depende muito do teu foco no dia ali. Se tu tá num dia que não tá muito focado em relação a competir contigo mesmo, não vai dar coisa boa, né? Mas, dentro dos protocolos que nós temos hoje, eu, pelo que eu vi da organização, inclusive eles conseguiram fazer com que tivessem fiscais de trânsito aqui no bairro, trancando a avenida pro povo passar correndo, com cones pro povo, apesar de ser estreito o espaço, umas cones separando o trânsito das pessoas, né? Porque o trânsito, lógico, o trânsito não parou aqui, né? Mas aí, como a pessoa por vez, é mais fácil também, né? Cara, é mais fácil, mas assim, ó, eu vou defender ou não trancar o trânsito porque foi sexta, sábado e domingo, três dias inteiros de prova. Não tem como trancar três dias na rua. É, não tem. Então, eu vou ter que aceitar isso aí agora, tá, é? Então, não tem nem como reclamar disso. Então, eu acho assim, ó, foi o cara, eu daria, quem viu de fora, eu daria uma nota dessas. Então, de repente, se alguém correu essa prova aqui pra fundo e tá nos escutando aí, comente aí também o que achou da prova. Eu tô aguardando aí o vídeo do professor Carlos, do canal Corre Professor aí, pra ver o que ele documentou a prova e tudo mais. E era a centésima prova dele, inclusive. Então, tô no aguardo desse vídeo. Eu acho que vai ser bem interessante, pra ver como é que é. Apoio! Canal Corre Professor, canal Viola Prova Logo e L mais P Engenharia Rodoviária.